Não adianta você replanejar como pagar as suas dívidas hoje, fechando a sua pergunta, se você não tem receita, se você não tem renda. Então o primeiro, quanto eu ganho por mês? É 10 mil? Então tá bom. Você tem que fazer com que todo esse endividamento caiba dentro de 10 mil por mês e que leve 2, 3 anos, 4 anos para pagar, mas um dia você se liberta e sai dessa situação adversa.